Obrigado. Obrigada. Passou o cartão? Passei. Tenho a certeza? Sim, sim. Passei, passei. Toda vez está alguma coisa? Não, agora não passaste. Acho que passou, não? Tenho quase certeza que não. Ah, mas eu tenho a certeza que passei. Não pode ter passado. Eu estava aqui. Passei, escutava. Não passou, não passou. Passei. Acabaram-se as dúvidas. Agora, ao associar o seu número de sócio ao cartão multibanco, em cada compra acumula automaticamente saldo para pagar cotas, bilhetes, camisolas e muito mais. É a vida!